O avanço da tecnologia tem alterado o curso de diferentes mercados, e esse avanço traz consigo diversas ameaças, mas também oportunidades a quem está disposto a inovar e empreender. Iremos falar sobre o futuro do mercado de administração condominial e compartilhar novidades que vêm para ficar e podem mudar o rumo deste segmento. Sejam todos muito bem-vindos ao Superlógica Next. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí